O dia de Santa Luzia, as namoradas ou as mulheres dão o pito de Santa Luzia aos namorados. No dia de São Brás, por isso em fevereiro, no dia 3 de fevereiro, os namorados retribuem dando a gancha à namorada, ou à pretendida, melhor dizendo. E a gancha o que é? É um doce que só é feito mesmo na altura do São Brás, porque é um doce que é difícil de fazer e que tradicionalmente faziam algumas famílias até mais necessitadas em casa, porque é um doce que vai ver que é muito barato, não é? Trata-se pura e simplesmente de açúcar e água, que num determinado ponto faz o caramelo e que, à medida que vai enrijecendo, é moldado com as mãos até fazer uma bengala, um gancho, daí o nome gancha, não é? Um gancho que reproduz a bengala ou o báculo do São Brás, que era bispo e que tinha um báculo desses recorvados em cima, não é? E então fazem esse símbolo do São Brás. Há quem diga que o São Brás é santo, porque com uma, isto depois já é um bocadinho inventado, com um bacolinho, com uma bengalazinha, com algo parecido com uma gancha, tinha tirado uma espinha da garganta de uma criança, e que era por isso que era santo. E daí dizer-se também aos reforçados de São Brás, não é? Que é algo que faz bem à garganta e que a gancha, a própria gancha, em fevereiro, que está frio, não é? Há mais problemas de garganta, então as pessoas comiam a gancha e o reforçado fazia bem à garganta. O sabor é um sabor adosificado, é um sabor ao açúcar caramelizado, que aquilo vai ao lume com água e depois fica no ponto. Depois de estar no ponto a gente bota numa pedra própria, já para se fazer, moldura, trabalha o açúcar com as mãos, depois de estar trabalhado, corta-se e depois de cortar faz-se a famosa bengala. E depois viemos, trazemos para vender. Mas dá muito trabalho. Esta festa é a festa de São Brás. É feita aqui em Vila Real, já há muitos anos, isto já do tempo das minhas avós, da minha bisavó, já há muito, muito anos. Passou da minha bisavó para a minha avó, da minha avó para as minhas tias, das minhas tias passou para nós e vamos ver se haverá possibilidade de passar de nós para os nossos filhos. É uma única família. Somos todos família, tudo o que está aqui a vender, são todos família. Somos nós que organizamos a festa com a ajuda da Câmara Municipal, daqui de Vila Real. A família é a família Rebelo Pinto, mas são conhecidas como as Marianas. Já é um nome muito antigo, já da minha tia, que Deus tem. Ela era a famosa Mariana. Ela, toda a gente conhecia e mesmo hoje as pessoas passam aqui, a festa é das Marianas. Música Legenda Adriana Zanotto